E aí pessoal, beleza? Seja um minuto a mais um vídeo E pessoal, acabou de desbloquear um novo promo code Link pra ativar na descrição junto com o código Vocês vão copiar, vão colar e vão resgatar aqui, tá pessoal? Como vocês podem ver, vocês vão estar ganhando esse item aqui Eu peço desculpa pela demora que eu tava jogando, tá pessoal? E depois que eu vi que tinha um novo promo code, tá bom? Como vocês podem ver, vocês vão estar ganhando esse prato aqui Que eu falei pra vocês que podia ser promo code E realmente foi promo code, olha só que top Tá bom? Então deixa aqui o like, se inscreve no canal Link pra ativar na descrição junto com o código, beleza? Então isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, nós estamos no próximo vídeo E aí E aí